Então é bem interessante que a gente tenha claramente esse conceito do self-repairing, que é também uma das grandes chaves para o Autonomous Database. E muitas vezes esse é um dos papéis que em arquiteturas tradicionais, por exemplo, fora do Exadata, isso poderia envolver diversos times, diversos fornecedores, diversas equipes, diversas discussões até para identificar causas. Se é sistema operacional, se é storage, se é servidor, se é o banco de dados. Então isso sempre foram problemas muito difíceis de serem identificados, de serem tratados e que hoje com o Autonomous Database se torna muito mais fácil. Então a gente consegue ver a evolução do banco de dados nos últimos anos, a evolução do engineering system, Exadata nos últimos anos, e toda essa evolução está sendo utilizada agora na infraestrutura do Autonomous Database. Isso tem sido uma das grandes vantagens. E a gente já vê essa evolução acontecendo, por exemplo, no Exadata, onde muitas coisas a gente conseguia ver essa alta disponibilidade de hardware, onde você conseguia trocar um disco, consegue, se um storage server todo parar, se você estiver com a redundância high, por exemplo, você consegue manter o seu ambiente ativo, ou high ou normal. Então a gente consegue ver, basicamente, toda essa evolução dessas features, hoje a gente consegue enxergar dentro da cloud e dentro do Autonomous Database. Beleza?